Eu apaguei as luzes, ela se soltou, já não era mais santa De jeito que ela bocãe, no cara ela tava timida No escuro ela incorporou piranha No escuro ela toma, e toma, e fica com o irmão Fica com o irmão, oi no escuro ela toma, e fome Fica com o irmão, oi no escuro ela toma, e fica com o irmão Toma, faz buena Eu apaguei as luzes Ela se soltou, já não era mais santa De jeito que ela bocanha No cara ela tava timida No escuro ela incorporou Pira ela No escuro ela toma E fome Fica com uma Toma, fica com uma Oi no escuro ela toma E fome Fica com uma Toma, fica com uma Oi no escuro ela pode tomar Fica com uma Fica com uma Não escuro ela Toma Toma, toma Toma! Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 coule sters Toma Toma É DJ MP, recuperar MT Desacredita pra tu ver Godok, Godok em te nem me ver herêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu não vou ficar com a fã, não vou ficar com a fã